Eu adoro o coração da pessoa, para a pessoa ficar docinha na hora que ela procura o serviço, para a pessoa que for pagar para ela, para ser patrão dela, a pessoa vai ver que ela está doce e enxerga a luz nela e ela é especial. Aí chamar para trabalhar. Salve meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Bençatil, 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 bençatil! Salve, Luizinho! Seja bem-vindo! Por que vocês me chamam só uma vez por ano, tio? Luizinho, eu estava conversando com o Fernando e isso há alguns tempos atrás para pedir para você vir mais, só que aí eu dependo dele também. Mas eu gosto muito. Também acho que você tem que chamar eu mais, tem que chamar eu mais e me dar mais doce, me dar mais gobiababa, puxar mais a assadinha para o meu lado, né, tio? Porque vocês ficam só bem trabalhando comigo, só não adianta de brincar. Nós podemos trabalhar também. Verdade, mas que bom que você pôde estar aqui hoje. E como eu falei para você no ano passado, eu vou falar de novo, Luizinho. Eu espero que você possa vir mais esse daqui para frente. Eu vou pedir para ele para que você venha mais, tá bom? A pessoa gosta de curtar eu? Gosta! Então eu vou vir bastante. Pode vir bastante. Eu acredito que a luz do Eire, a luz do Luizinho é necessária em muitas vidas. É necessário muita da sua alegria para ligar o coração de muita gente, Luizinho. Você sabe, tio? É que com o tempo eu estou vendo que antes chamava a gente sempre. Uma vez por mês chama a criança. Antes chamava sempre mamãe sereia para limpar a casa, junto com criança vinha também. Agora, sabe do que vocês gostam? Você gosta do tio bravo preto e meio. Sim, verdade. Você só gosta do tio bravo preto e meio. Só do tio bravo preto e meio. Aí, ele não consegue trabalhar porque você só chama preto e meio. Só do tio bravo. A gente gosta dele e de você também. A gente gosta dele e de você também, Luizinho. Ah, tio, mas vou falar uma coisa. Se eu chegar e falar, vou lá no terreiro hoje, vai ter gira de Eire. O povo só vai se tiver festa. Agora, se fala, vai ter gira do tio preto e meio, vai todo mundo. Verdade. É verdade. Isso é verdade, Luizinho. Parece que as pessoas precisam ser lembradas que o Eire também é um espírito de luz que pode fazer muito bem e ajuda muito, não é, Luizinho? As pessoas pedem as coisas, chamam a nós, nós acham? A gente faz coisas, a pessoa nervosa, a gente mexe no coração dele para acalmar. Nós trabalha do nosso jeito, não é, tio? Sim, Luizinho. Sim. Eu já escutei histórias, tenho até uma em particular, que o Eire ajudou até no processo de cura. E isso não é algo estranho. O Eire pode ajudar na cura, pode ajudar na prosperidade, pode ajudar em muita coisa, não é, Luizinho? A gente ajuda a colocar na cabeça as ideias certas na hora de fazer o exame. Verdade. Aí chama, sempre faz. Eu falo para fazer a oração do menino de Jesus de Praga, a gente vai, a gente ajuda. Mas os povo hoje em dia só lembra de nós no dia da Cosme e Damião, no dia da festa. Ah, mas se quiser chamar o tio preto vermelho, chama o tio preto vermelho na frente. E o Luizinho hoje, vai ter festa aí no terreiro, Luizinho? Tio vai ter uma festa grande, vai ter festa grande. Você sabe que ano passado, eu ganhei um cavalinho. Aí, você sabe, o cavalinho quase que não aguenta, porque o cavalo está crescendo cada vez mais, né, tio? Ele está crescendo para os lados. Antes ele era bem fininho. Agora, a gente fala para não comer muito, mas ele mesmo assim come, daqui a pouco ele vai quebrar meu cavalo. Eu ganhei um cavalo de balanço, tio. Aí, você tem que trabalhar com ele. Aí, vai ter festa. E agora, ano passado, eles deram sorvete. Até eu peguei para comprar sorvete, tio. É mesmo, Luizinho? Eu entrei na fila, tio, para comprar sorvete para mim. Na sua festa, você entrou na fila para comprar sorvete? Olha só. É o certo, né, tio? Agora vai ter pupica, e vai ter gumbiababa. Vai, ele não vai deixar faltar goiababa para você. A gumbiababa é a gumbiababa branca que eu gosto. O Luizinho, ele gosta muito de doce de goiababa. Quem quiser dar um doce para o Luizinho, pode oferecer uma goiababa em casa para você, Luizinho? Pode, tio. Eu gosto de quindim e gosto de fruta de burquinha. Agora está cheio aqui no quintal. Você sabia, tio? De fruta de burquinha? Fruta de burquinha é... Qual é, Luizinho? É aquela que tem... Que bate na boca que é jabuticaba. Jabuticaba, isso. E gosto também daquela amora branca, que tem também aqui. É, o Fernando... O chavala sentou no lugar onde foi morar, que ele tem tudo que eu gosto de comer, tio. Que bom. Coincidências da vida que não existem, não é, Luizinho? Ah, tio, às vezes fica pensando que ele só come doce, doce, doce. Nós gostamos de fruta, nós gostamos de quindim, eu gosto de caruru. Caruru, os povos daqui da terra daqui pensam que nós não comemos caruru. Nós comemos caruru, guerreiros comem caruru. Gosta de bolinho de feijão também, Luizinho? O bolinho de feijão é aquele de capitão, né? Tipo, catar o feijão. Capitão. As crianças comem de tudo. Aí vocês ficam... Mas o caruru, eu gosto do caruru. Mas aí vocês... Sabe por que vocês não fazem caruru para nós? De besta. Sabe por quê? Porque aqui, nessa terra daqui de baixo, o povo não gosta de comer o gabiabo. Entendi. Aí o gabiabo, vocês não comem porque baba. Aí que você... Outras cidades se vacima, todo mundo sabe que ele come o gabiabo. Porque o gabiabo é... Você sabe que quem come gabiabo fica com saúde, né, tio? Você faz muito bem. E o caruru é caruru de gabiabo. Você gosta de gabiabo? Eu gosto. Fala a verdade. Eu gosto, mas não é algo que eu como sempre. Mas quando eu tenho uma festa, quando eu tenho alguma coisa assim, quando eu tenho em casa, eu como. E quando você coloca na boca e ele baba na boca? Geralmente eu não percebo ele babar na boca, não. Ele baba na hora que a gente está preparando. Você está com uma cara de quem está mentindo. Estou não, Luizinho. Não vou dizer para você que eu vou comprar e vou comer com gosto, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas tiver eu como. Não é uma coisa que eu desgosto. Quer ver uma coisa que eu desgosto? É do giló. Eu não gosto do giló. Aí também não gosto, não, tio. Uma coisa de giló é amargo? Sim. Eu gosto de gubiaba branca. A gubiaba branca. Você sabe por que eu gosto de gubiaba branca? Por quê? Porque os povos falam que a gubiaba tem bichinho. Aí se abre a gubiaba vermelha, você vai ver bichinho. Aí para eu não me ficar tirando bichinho, que eu não tenho paciência, eu como usar a gubiaba branca, que se tiver bichinho e ele é branco, eu nem vi ele. Ah, está certo. Eu acho que todo mundo faz assim sem saber. Eu não falo nada, como com o bicho e tudo. Está certo. Tio, que gosto que tem o bicho da gubiaba? Não sei. Nunca nem percebi. Gubiaba, tio. O bicho da gubiaba tem gosto de gubiaba. Nunca parei para mastigar um específico. Se foi algum, foi junto com a guiaba. É, tio. Mas foi junto com a guiaba, porque sempre tem a gubiaba dentro. Luizinho, quando tem a festa aí, você consegue ter tempo para conversar com as pessoas? O que elas pedem para você? Com todo mundo. Ai, que bom. Pede saúde para as crianças, pede para eu achar coisa que perdeu, pede para adorçar coração, pede para parar de chorar de tristeza, de solidão. Pede um monte de coisa para ele. Vai no cantinho, pede dinheiro. Tio, mas dinheiro não tenho. Aí eu faço assim, me traz uma pataca. Aí pega a pataca, eu beijo a pataca, eu dou a pataca para a pessoa. Aí ele fala, não pode gastar essa pataca. Aí eu ensino para a pessoa, você tem que começar a gostar de guardar um pouco de dinheiro. O primeiro, o segundo, junta uma pataca, depois é que nem cofrinho. Você vai juntar, quando você pegar gosto, tio, ano que vem, você consegue até comprar um sorvete para mim. Olha só, é verdade. Isso é bom você perguntar e você falar, Luizinho, porque todo mundo, às vezes, não sabe o que vai conversar com o Erei, e por isso, às vezes, não vai tanto. Pode pedir dinheiro, pode pedir saúde, pode pedir tudo o que é de melhor, como também pode dar o doce para o Luizinho, como também pode dar o doce para o seu próprio Erei junto. Eu não vou falar para... Eu não tenho dinheiro para poder ajudar a pessoa, mas eu ensino a pessoa a guardar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, que na hora que ela... e não fica nervoso. Porque tem gente que fica nervoso, quer comprar de tudo, tio, às vezes até o que já tem. Já tem um passato... Você tem passato? Passato? O que é passato? De botar no pé. Ah, sim, tem. Às vezes a pessoa já tem um passato, vai lá e compra outro passato. E não precisa. Verdade. Aí já traz aquele emburnado lá que leva as coisas, a mulher, aí tem que toda hora comprar a emburnado de novo. É porque fica com a cabeça vazia, bolso cheio, esvazia o bolso e depois os olhos choram de gonia. Aí vem pedir para nós. Eu não tenho dinheiro, mas eu ensino você a ter gosto de juntar. E você procura também, se a gente pedia? Estou sem emprego, estou precisando disso. Será que você não acha emprego? Você pode pedir isso para você também? Eu ajudo. Eu não tenho emprego para te dar. Tio Marvo fala assim, eu adoro o coração da pessoa, para a pessoa ficar docinha na hora que ela procura o serviço. O pessoal que for pagar para ela, para ser patrão dela, a pessoa vai ver que ela está doce e enxerga a luz nela e ela é especial. Aí chamar para trabalhar. Porque não adianta procurar serviço nervoso. Se você vai com medo, com má vontade, você não consegue. Você já tem que ir certo que você vai conseguir. Verdade. A gente fala isso um monte de vezes de várias formas diferentes, Luizinho, que a gente chama de lei de atração. e você chamou de ficar docinho com a luz acesa. Ficar a luz acesa com a luz acesa, aí a pessoa vai toda amarga, parece comer um ziló para procurar serviço, aí chega lá, aí depois, em vez de chamar ele para adoçar, ele vai lá falar com o tio Petro Vermelho. Aí vai falar tudo para o tio Petro Vermelho. E o tio Petro Vermelho xinga quando a pessoa está fazendo de corpo mole, viu, tio? Eu, quando pego pessoa de corpo mole, eu dou uma Maria Mole, pera. É verdade. E, Luizinho, na festa que você vai ter aí na sua casa, vai muita criança de muita gente que nem sabe que a criança está lá? As pessoas que vão, vai com a sua criança junto para brincar e elas não sabem que tem criança? Todo mundo, tio, tem uma criança dentro. E tem criança de espírito. Todo mundo tem. Aí vai lá para benzer a comidinha, para comer, mas a pessoa, só de dar uma risadinha, ela já sai bom, tio. Só de dar uma risada já sai bom, porque as crianças já estão trabalhando ali. Não é só criança que está incorporada. As crianças, tudo que fica em voz. Tem criança que sobe, que desce, que vai, que fica, tio. Tem criança para todos os lados. Sabe por que eu estou perguntando isso, Luizinho? Porque tem gente que escuta o Luizinho falar aqui, eu vou dar uma goiabada para o Luizinho, mas esquece que também tem a sua criança e cuida dele. Então, dá o doce para o Luizinho, mas dá para os seus também, você acha? O que você acha disso? Não tem o Cosme Damião? Não tem o Dom? O Dom é o seu. O Dom é o seu. Todo mundo tem o Dom. Só que tem nome diferente, mas o Dom é o seu. Todo mundo tem o seu. Meu cavalo gosta de soltar eu bastante, nessas épocas que ele vira criança, tio. Começa a fazer brincadeira, começa a dar risada, quer brincar até de parquinho. Ele gosta dessas coisas, tio. Você viu o que ele fez? Comprou o trenzinho, eu vi. Mas não foi um, tio. Eu gosto de trenzinho. Eu que botei na cabeça dele. Mas você viu quanto que ele comprou, tio? Eu vi. Dá para três ele brincar ali, tio. Vai demorar o dia inteiro para botar o trenzinho para funcionar. É, as coisas da infância que a gente não teve na infância, pode ter agora e trazer alegria para a nossa vida. E, além do mais, transmitir alegria é sempre muito bom fazer. Ele nem sabe por que ele comprou três trenzinhos, tio. E eu sei. Você pode contar? Do Cosme, do Damião e do Dom, que sou eu. Ah, tá certo. Você quando coloca dois, você coloca dois? Coloca o três. Tem que colocar três, que é o Damião e do Dom. O Dom foi passear no cavalo de algum. Aí o Dom sempre é o seu Ere. Sabe, Luizinho, tem muita gente que vai gostar de escutar essa nossa conversa e está aprendendo com o Luizinho, sabe? E que muitas das vezes está passando por uma dificuldade, com um momento difícil, e às vezes escuta. Ah, e tem que trazer alegria para o coração. Uma boa dica é vá num terreiro falar com o Ere, não é? O povo tem medo de ir. O povo tem medo? O povo tem medo, tem preguiça. Se estiver chovendo, porque está chovendo. Se tiver calor, porque está calor. Se está frio, porque está frio. É tudo com desculpa. Agora, se tem o doce, aí vai. Aí vai. Tem gente que tem medo de acender uma vela, de botar um doce para dentro de casa, acha que vai vir um espírito ruim pegar. Quando a gente dá para o Luizinho, vem outro e pega, Luizinho, tirando a formiga? Quando você faz a oferenda direitinho, ninguém vai pegar na frente. Luizinho, explica o direitinho. O quê, tio? Quer fazer com fé, sem dúvida, sem medo. Explica o direitinho. Quer fazer a oferenda direitinho? Já tem que colocar o doce. Já falando, não adianta você fazer quieto. Você tem que falar, olha, o Código de Damião, esse aqui é do seu doutinho, esse aqui é do criança que eu trabalho, ou a criança que eu quero. Aí você vai oferecer, o Erê vai estar do lado, vai estar vendo o que você está oferecendo. Agora, se você vai calar, o Erê não tem como ler o seu pensamento, tio. Aí você tem que falar para ele encostar e enxergar o que você está fazendo ali. Sabe, eu acredito que o Luizinho e todo o Erê, ele muitas das vezes consegue sentir aquilo que o coração está sentindo da pessoa, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está fazendo uma coisa em verdade, ou com medo. Isso também é importante, não é? Até o cachorro sabe quando você está com medo. A gente sente quando a pessoa está diferente, mas os pensamentos da cabeça dela, é só ela que sabe os pensamentos. Por isso que quando eu tenho que fazer o pedido, eu tenho que fazer a oração. Você sabe como que faz a oração para o Erê? Como que faz, Luizinho? Você fecha a mãozinha de frente, coloca a mão posta. Aí você olha para o docinho e faz assim, Pai Nosso Amém. Ponto. Olha que legal, bem simples, rápido. É mais rápido, tio, porque aí só vai mais tempo para comer. E geralmente o doce que você ganha é gostoso, Luizinho? Eu gosto de todos os doces. Gosto de tudo, mas eu gosto de quindim. Eu gosto de gubiababa, do doce da gubiababinha, gosto da mamole, eu gosto de maria bolacha, e agora eu estou que gosto de pupica, da agudão doce e da sorvete. Você gostou do sorvete, né? Não é porque ele é gostoso, mas é porque é bonitinho. Ele fica, o tio lá que faz o sorvete, ele fica virando ele assim, e o copinho fica coluído, aí é gostoso de ver. É mais pela boniteza, tio. É bonitinho de ver encher. Que engraçado você falar isso, de como é bonitinho ver você encher. Se causa essa impressão em você, isso trabalhando na sua mão deve causar uma impressão muito boa em muita gente, não é? É, tio, porque a pessoa vira criança, que no passado que vocês faziam, que cor que você quer? Eu quero verde. Aqui, cor que você quer? Eu quero osa. Que cor que você quer? Eu quero azul. Eu não sei que fruta que é azul, mas come azul. Aí que vem aquela verde, fala, o que é verde? É de abacate. Mas se você reparar, tem tudo o mesmo gosto. Quem dá gosto naquele sorvete é nós. Você está tomando, como é que se chama aquele que deixa colorido? Como é que deixa colorido? É um tipo de corante, Anilina. Você está comendo gelo com corante, mas assim é tão bonitinho, tio, que fica gostoso. Luizinho, nós vamos seguir daqui para frente com o restante do ano. Daqui para o final do ano, falta pouco. Você acha que você consegue voltar até o final do ano, Luizinho? Vamos voltar antes do dia do Natal? Eu quero que você volte, sabe? Tem muita gente que precisa escutar você. Você traz uma alegria muito grande na conversa e pode ajudar a fazer brilhar a estrelinha de muita gente. É porque a gente... Você sabe que Luizinho vem de luz, né, tio? E a gente está acendendo a luzinha da pessoa. Eu adoro luzinha. No fim do ano, quando enche a casa de luzinha, que é meu cavalo exagerado, viu, tio? Aqui fica tanta luzinha que... Olha, os anjos do céu, olha e fala, a casa dele é aquele ali, porque está cheio de luz. Não tem como errar, tio. O Zerê, tudo... Já sabe, aquela casa que está mais alumiada ali só pode ser a dele. Porque ele gosta de luzinha. Eu gosto de luzinha. É o que faço, é de fazer, tio. Aí eu volto, aí você me chama antes do Papai Noel, aí eu venho falar com você. O Joaquim não vem e fala? Eu também posso vir. Aí tem que fazer assim. Eu acho que meu cavalo vai estar na terra gelada quando for a época do Natal. Aí você já deixa que a gente conversa antes para ficar saído depois. Eu vou falar com ele para tentar agendar isso com ele. Aí vê se você vai poder também. Eu sempre posso, tio. É uma vontade dele você não me chamar, hein, tio? Bom saber, Luizinho. Bom saber. Luizinho, eu queria muito, eu queria muito que além de você vir mais vezes, eu vou bater nessa tecla de novo. Ou seja, eu vou falar de novo sobre isso. Tem muita gente que às vezes está triste, não sabe como vai seguir a vida, às vezes não sabe, nem entende qual é o problema que está passando, mas sente que a vida está travada, que está tudo errado. Entendam que todas as entidades e o ERE também são auxiliadores, cuidadores e vão te ajudar. Tio, se a pessoa começar a falar meu caminho nunca se abriu, meu caminho não abre, meu caminho, a vida é assim, minha vida é assim, você já está dizendo tudo, tio. Você tem que sempre falar minha vida está melhorando cada dia. E o passado foi assim e o futuro vai ser bom. Isso é o adoçar, que é a mesma coisa que lei de atração, não é, Luizinho? É, tio, tem que adoçar e tem que agradecer pela dificuldade, tio, porque é na dificuldade que você encontra a fé. É na dificuldade que a gente encontra a fé. Eu acredito que... Eu não preciso de provas para a minha fé, sabe, Luizinho? Mas levou um tempo para eu ter essa consciência. Eu acredito que o tempo de cada um vai chegar, mas até lá, até lá, eu acredito que você vai precisar trabalhar muito e acender muita luzinha. Ai, se eu for acender muita luzinha, tio, esse ano eu quero ver essa casa bem iluminada. O povo fala, o povo tem, vou começar a falar para vender é médio de pescoço. O povo passa na frente e fica virando pescoço para ver as luzinhas. Aí, quando o vinho quebra o pescoço, vai passar para o médio de pescoço. Uhum. Luizinho, eu vou... Eu vou... Depois que a gente acabar essa nossa conversa, eu posso pedir para as pessoas mandarem algum dinheiro para ajudar na sua festa para comprar os doces? Eu posso fazer isso? Ah, tio, se quiser ajudar a casa, pode ajudar, porque eu mesmo não vou fazer nada com o dinheiro, não. mas se quiser ajudar, pode ajudar, quer levar um pratinho, pode levar. Quer para dividir com os outros, não é para encher meu bucho. Uhum. Mas você vai gostar de chegar um docinho novo diferente lá para você, não vai? Ah, tio, eu gosto, né? Tio, vai falar que não. Eu gosto que tem de diferente. Uhum. Então eu vou pedir agora para todo mundo. Meus irmãos e irmãs, aqueles que sentirem no coração vontade de ajudar a festa que vai ter para o Ere Luizinho, a forma de mandar o Pix vai estar aqui na tela do vídeo e vocês podem ajudar com qualquer valor que não vá desequilibrar vocês. Tá bom assim, Luizinho? Tá bom, tio. Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu vou mandar também, tá bom? E aí, tá bom, tio. Então, tá bom. Então, eu vou para a minha festa, então. Luizinho, obrigado por estar vindo aqui para ajudar a iluminar muito o coração. Eu acredito que isso, essa nossa conversa vai ajudar a iluminar alguns coraçõezinhos e entender um pouco mais o trabalho dos Ereis. Obrigado. Tá bom, tio. A gente vai se falar. Eu vou esperar, Luizinho. Tá bom. Um beijo, tio. Te cuida para todo mundo, mensa para todo mundo, abraço para todo mundo. Abraço, axé, Luizinho. Tchau, tio. Tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti